Muito, mas muito boa noite, azulinos e azulinas. Vai começar o programa Dragão Mania, o programa do torcedor azulino. Então, meu querido, vamos fazer o seguinte, enquanto tá todo mundo se ajeitando, tá todo mundo se arrumando lá no sofá, ligando a televisão, ligando seu tablet, ligando seu computador, ligando seu smartphone pra assistir o programa, vamos fazer o seguinte, vamos rodar a vinheta que é o tempo de todo mundo se arrumar e a gente começar o programa de hoje, vamos lá, roda a vinheta, meu querido, vamos lá, vamos lá. Opa! Muito boa noite, azulinos e azulinas. Estamos aqui pra falar do majestoso, do rei entre os reis, do campeão dos campeões. Estamos aqui pra falar do confiança. E temos muitas coisas pra falar a respeito do dragão azul do bairro industrial, né? Ontem, um dia extremamente lamentável, um dia extremamente triste para nós, que somos torcedores azulinos de verdade, onde fomos roubados, roubados pelo árbitro, né? Paulo Benlesi Alves, que roubou o confiança. Roubou o confiança. Olha, eu iria até mostrar o lance, mas todo mundo já viu, acho que não há nem necessidade disso. E eu quero pular essa parte horrorosa da nossa vida. Quero, sinceramente, quero pular, quero fingir que não existiu, né? E que a justiça um dia seja feita. Um cara como ele merecia estar na cadeia, né? Na cadeia. Mas o STJD não compreende essa parte penal, né? Se um dia ele for punido por algo, vai ser muito bem feito. Mas não adianta a gente querer alguma coisa que a legislação não permite, né? Não permite. Então, vamos pular essa parte. E eu soube ontem que, depois que os jogadores e a comissão técnica e a diretoria chegaram no hotel, eu soube que houve uma reunião da Direx, juntamente com o técnico Vinícius Eutrópio, e lá na reunião eu soube que o técnico Vinícius Eutrópio, em comum acordo com a diretoria, teria pedido demissão. Isso foi o que eu soube ontem. O que eu soube ontem. Que o técnico Vinícius Eutrópio, juntamente com a diretoria do Confiança, teria em comum acordo pedido a demissão. que o Confiança já teria um sucessor para o nome dele, que a gente vai falar daqui a pouco, porque não é, não é, absolutamente não é, né? Surpresa para ninguém, que quando um time não está bem, o clube já comece a planejar o seu sucessor. teve um cidadão, porque o pai foi demitido, ah, então já estava prevendo, não é que estava prevendo, está dependendo de causa própria, né? Todo e qualquer clube, quando não está bem, quando os resultados não estão aparecendo, todo e qualquer clube, a diretoria já começa a mexer seus pauzinhos para buscar um substituto. Isso é natural. Isso é mais do que natural. Isso é profissionalismo. Porque caso contrário, você pode ser surpreendido. Então, o Confiança certamente já tinha um nome, caso o Vinícius Eutrópio não continuasse no Confiança, ou por pedir demissão, ou pela própria diretoria achar que já não dava mais para continuar com ele. Então, não é, ah, já estavam trabalhando contra, como o rapaz queria dizer, porque ele está chateado que o pai dele foi demitido e tal, pela atual diretoria, então ele gosta de querer colocar as coisas de outro modo. Não é assim. Qualquer time, qualquer time, seja de Série A, seja de Série B, seja de Série C, seja até de Série D. Se o time não está bem, se o time não consegue os resultados que tanto a diretoria, quanto a comissão técnica, quanto os torcedores querem, a diretoria já começa a buscar um nome para substituir. até para não tomar como surpresa. E daqui a pouco a gente fala esse nome dessa pessoa. Então, o que a gente sabe é que o técnico Vinícius Eutrópio foi para um quarto do hotel junto com a Direx e que tinham conversado a respeito da sua saída do Confiança. O técnico Vinícius Eutrópio que em 2023 teve os seguintes resultados. Eu não vou falar em 2022, porque em 2022 ele já chegou já no final e conseguiu a permanência do Confiança para a continuidade na Série C, meu cartão azul, para tudo que ele fez. mas eu vou falar em relação a 2022. Havia uma expectativa muito grande do Confiança conquistar tudo o que desejava em 2023 com o técnico Vinícius Eutrópio, o técnico que chegou na pior fase do Confiança, prestes a ser rebaixado, conseguiu, sem fazer uma única contratação, colocar o time no Confiança, permanecer o time no Confiança na Série C, sem fazer uma única contratação. Mas, em 2023, onde todo mundo esperava, e eu acredito que ele também esperava, ser o melhor ano dele, não só no Confiança, como na carreira também, a coisa desandou. A coisa desandou. Vamos começar pela pré-Copa do Nordeste. Foram dois jogos. Uma vitória e um empate. Uma vitória contra o Souza, num amargo 1x0. Beleza. Passamos pelo Souza. E aí vamos enfrentar o Ferroviário em casa. Um 0x0 amargo e uma derrota nos peldes. Vamos, então, na pré-Copa do Nordeste. Ou seja, o primeiro objetivo do ano não foi alcançado. Vamos e perdemos uma verdadeira fortuna na pré-Copa do Nordeste, quando a gente não conseguiu chegar à fase de grupos. aí veio o Sérgio Pano. Veio o Sérgio Pano. Nove jogos ou nove vitórias, nove vitórias, um empate e três derrotas. Nove jogos, um empate e três derrotas. dezoito gols pró, nove gols contra. Se fossem pontos corridos, provavelmente seríamos o campeão Sérgio Pano. Mas não era pontos corridos. Ficamos com o vice-campeonato. O vice-campeonato. Com um saldo positivo de nove gols. veio então a Série C. Treze jogos, quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Quinze gols pró e vinte gols contra. Um saldo negativo de menos cinco. O problema não é ter o saldo negativo de menos cinco. O problema é que o time no início do campeonato tínhamos a melhor defesa da Série C e hoje temos a pior defesa da Série C indiscutivelmente. Indiscutivelmente. E são esses números que levaram não só o Vinícius Eutrópio como também a comissão técnica impedir a saída dele. são esses números que falam mais do que qualquer outra coisa. Falam mais do que qualquer outra coisa. Aí se você chegar e dizer Mário, mas tem muitas coisas desses empates e dessas derrotas que ele não teve culpa. Concordo. teve muitos erros de arbitragem que influenciaram que influenciaram esses resultados. Teve. mas a culpa nunca recai do jogador que perde o gol do zagueiro que quer sair jogando e entrega a bola ao adversário e aí sai um gol a culpa nunca recai em um juiz que deixa de marcar um pênalti claro que deixa de anular um gol que o jogador matou a bola com a mão e chutou e finalizou ou que marca um pênalti inexistente. A culpa nunca cai sobre essas pessoas. A culpa sempre cai no técnico do zagueiro. É o chamado geni. É o chamado geni. Joga pedra na geni. joga B na geni. Ela merece isso ela merece aquilo. Os técnicos brasileiros geralmente são genis. Genis. Tem uns até que merecem serem genis. Tem outros que não. E quando a gente vê um técnico como o Vinícius Eutrópio que tem certas filosofias e certas coisas que a gente até aceita mas a gente chega e tem as nossas ressalvas. Um técnico que é extremamente teimoso teimoso nas suas convicções e que teima e teima e teima e abusa de teimar em certas coisas. Como por exemplo de chegar jogador que a gente vê que é muito melhor do que o outro mas por teima para mostrar que manda no time ele deixa aquele jogador no banco e volta aquele outro para jogar. quando a gente vê um técnico que coloca o jogador para jogar mesmo sabendo que ele não está tendo condições financeiras de fazer um bom futebol prejudicando o clube assim e o resultado da partida quando a gente vê um técnico teimoso e que chega o clube contrata as duras penas e ele deixa o jogador treinar 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 e nunca dá uma chance ao atleta ao ponto do atleta chegar e pedir para ir embora para um outro clube para ter uma oportunidade para continuar sua carreira porque aqui no Confiança não teve uma única chance aí fica realmente difícil fica realmente difícil e quando chega um determinado momento onde uma boa parte da torcida não é todo mundo mas é uma boa parte da torcida principalmente aquela que gosta muito de falar seja em Whatsapp seja ela em qualquer rede social e que perde a cabeça do treinador influenciando aqueles que querem ou não querem a cabeça do treinador fica mais difícil ainda mais difícil ainda o clube ainda não manifestou oficialmente da saída ou não de Vinicius Eutrop o clube ainda não manifestou mas que a reunião existiu existiu da pedida dele para sair e que o clube tenha se reunido para ver o destino de Vinicius Eutrop no comando técnico do Confiança inclusive eu soube que já tinha um nome para ocupar o cargo de Vinicius Eutrop Inclusive eu soube que já tinha um nome já indicado porque ninguém vai esperar tempo ruim e está certo está mais do que certo não dá para chegar e esperar o técnico chegar e dizer não dá mais para mim e agora a gente vai correr atrás de um nome não um clube profissional tem que ter sim um plano B e se o técnico pedir para sair e se a situação dele foi insustentável a gente tem que ter um plano B e o Confiança tinha um plano B sim tinha um plano B sim e pelo que eu soube ontem mesmo à noite pouco tempo depois que eu terminei o programa de ontem um informante meu entrou em contato comigo e me passou o seguinte Mário no hotel se reuniu a diretoria do Confiança juntamente com Vinícius Eutrópio e foi decidido que ele não seria mais o treinador do Confiança que já teria um nome para ocupar o cargo de Vinícius Eutrópio e o nome dele a gente vai falar agora mesmo mesmo que não tenha nada a ver oficial e aí ao contrário que algumas pessoas falaram em rede de WhatsApp quando me perguntaram Mário se você sabe diga mas instigaram fizeram de tudo para que eu dissesse o nome dessa pessoa só que eu me controlei teve gente que chegou e disse Mário só vai falar na hora que Pedro disser para dizer primeiro eu não sou capacho de Pedro e de ninguém não sou capacho de Pedro e de ninguém ninguém vai dizer o que eu vou falar e o que eu não vou falar ninguém vai botar a palavra na minha boca mas eu não ia chegar e dizer o nome da pessoa que provavelmente vai assumir o confiança em rede social e queimar o programa Dragão Mania de jeito de jeito nenhum mas é de jeito nenhum mesmo só se eu fosse um idiota eu acho que idiota essas pessoas que ficam tentando chegar e comentar para ver São Paulo essas pessoas são idiotas eu não se eu tiver que falar alguma coisa eu vou falar no programa Dragão Mania ou vou falar em algum programa do meu canal para valorizar o canal Poderoso Dragão eu poderia ontem chegar e fazer um plantão do Poderoso Dragão e chegar e dizer hoje o confiança se reuniu o técnico ministro não é mais treinador do confiança o treinador do confiança é plano e tal poderia poderia sim usar o plantão do Poderoso Dragão mas eu quis valorizar um pouco o canal do Poderoso Dragão e deixar para hoje dizer quem é o provável eu falo provável porque eu não sou presidente do confiança não sou vice-presidente nem sou presidente do conselho nem sou conselheiro então o que a gente fala é aquilo que a gente procura saber se informar para passar para vocês eu falo isso porque se eu chegar e dizer vai circulando e tal e se o presidente chegar e fechar com outro e se o cara que eu chamo disse que ia fechar não acabar não fechando com confiança porque ele achou uma proposta melhor então eu não posso cravar uma coisa que eu não tenho esse poder quem tem esse poder para dizer vai ser pulando ou beltrano é o presidente do confiança ele é que tem esse poder o meu poder é de investigação o meu poder é de correr atrás de pessoas que tenham fontes que possam me passar fontes seguras para eu repassar para vocês mas de repente o confiança pode estar todo fechado com ele um outro clube oferecer uma proposta melhor e ele fechar com o outro e aí como é que vai ser o que eu posso dizer é o seguinte segundo as minhas fontes segundo as minhas fontes o provável técnico do confiança caso caso se concretize a saída de Vinicius Eutropo que eu digo quase como certa é esse rapaz aqui Luiz Henrique Vieira 51 anos nascido em Criciúma como jogador ele era meio campista é esse cara aí tá e aí como jogador apesar de meio campista fazia muitos gols como por exemplo em 16 jogos fazer 3 pelo Oeste em 4 jogos fazer 2 pelo 15 de novembro em 20 jogos fazer 5 pela Ponte Preta em 6 jogos fazer 6 pelo Marília em 35 jogos fazer 20 pelo Santa Cruz em 13 jogos fazer 7 pelo Atlético Paranaense ou seja mesmo ele sendo um meio campista o senhor Luiz Henrique Vieira mais conhecido como Luizinho Vieira era um cara que gostava de fazer gols que tinha faro de gols faro de gols tá como técnico como técnico Luizinho Vieira começou no Criciúma da sua cidade natal já que ele é de Criciúma em 2020 pelo Volta Redonda foram 26 jogos 10 vitórias em 2021 pelo Retro 17 jogos 7 vitórias em 2021 pelo Passo Fundo 18 jogos 12 vitórias em 2022 pelo Ipiranga 33 jogos 14 vitórias e um vice-campeonato gaúcho perdeu apenas para o Grêmio mas tirou da final o Internacional em 2023 em 2023 ainda pelo Ipiranga foram 29 jogos e 11 vitórias esse é o currículo né do técnico Luizinho Vieira Luizinho Vieira é esse que já já comandou os cachorros sem dono já comandou os cachorros sem dono não por muito tempo mas teve uma pequena passagem pelos cachorros sem dono tá uma pequena passagem se vai ser ele ou não o tempo dirá mas que segundo minhas fontes Luizinho Vieira foi conectado pela Diretoria do Confiança para caso o insucesso do técnico Vinícius Eutrópio ele pudesse assumir o Dragão Azul do Bairro Itudial isso sim e eu conversei com várias pessoas ligadas ao esporte segipano e todas elas sem exceção todas elas sem exceção todas elas sem exceção disseram disseram que era um bom nome para o Confiança vai concretizar cara só Deus é que sabe só Deus é que sabe porque no mundo do futebol a terra gira em torno do seu eixo em 24 horas mas no futebol ela gira em torno de 4 horas tudo pode acontecer pode ter um Ribeiro à volta pode pode não acredito não acredito tem gente pergunta isso aí essas fontes confiáveis são são fontes confiáveis vamos ver se vai se concretizar tá certo Ave Maria só Jesus na causa viu Deus me guarde vamos fazer o seguinte meu querido vamos rodar a vinheta aí do Brasileirão que a gente conversar com todos vocês vamos lá roda aí meu querido vai roda aí já estamos aqui de volta e pra falar dos jogos de ontem né jogos de ontem Brusco e 4 confiança 0 Manaus 0 São Berrado também 0 Náutico 2 Figueirense 1 Botapogo 2 Aparecidense 1 bem os resultados de ontem com exceção do jogo do confiança todos eles foram favoráveis ao dragão foram favoráveis ao dragão ao ponto da gente continuar na décima posição dormir na décima posição já o jogo de hoje o Alton empatou com a América ótimo resultado para o confiança o CSA meteu 2x0 no só tirar isso aqui rapidinho o CSA meteu 2x0 no São José esse resultado não foi legal o ideal seria o São José ter vencido o Operário 1 né o Floresta também 1 bom resultado bom resultado também né e por último Ipiranga e Pozo Alegre deixa eu ver como é que está o jogo aqui continua no intervalo de jogo a 1x0 para o Ipiranga o ideal é empate o ideal é que esse jogo terminasse em empate tá vamos a classificação momentânea peraí deixa eu tirar isso aqui rapidinho vamos lá a classificação momentânea né aqui a classificação momentânea o Confiança agora ocupa a 12ª posição com 16 pontos ele encontra-se a 3 pontos do primeiro da zona de rebaixamento né então o Confiança na realidade ele precisa de 5 pontos para garantir matematicamente a sua classificação para pelo menos permanecer na série C mas como ele está apenas a 3 pontos do G8 eu acho que o foco da gente tem que ser chegar ao G8 chegar ao G8 esse é o foco do Confiança não é outro o foco é esse mesmo tá vamos fazer o seguinte a gente vai um rápido intervalo a gente volta já já que eu quero conversar com todos vocês vamos lá roda aí Pousada Solove Pousada Solove tem sempre uma perto de você comercial aliança comercial aliança a loja que vende barato dele é só equipador de veículos de dois interesses uma naquele campus a outra na Tancaré de Neves Jope do Dragão Jope do Torcedor Azulino JPS Logísticas e Transportes transportando sua mercadoria com segurança e pontualidade em todo o estado do Sergipe CATE consultoria e contabilidade pública uma empresa a serviço do seu município Fadinho Moto Peças essa marca é forte JSS Funilaria pinturas em raridades deixando seu carro antigo com cara de zero quilômetro Chacara Cristal um lugar aconchegante e familiar alugamos para aniversários casamentos 15 anos etc MBV Digital mais fotos que vão para aniversários casamentos 15 anos etc opa muito boa noite azulinos estamos aqui agora a gente vai começar a conversar com todos vocês vamos começar a conversar com todos vocês vamos lá o rapaz tem muita gente querendo falar o Fernando Jez ele de boa noite Mar de Nação Azulina ontem o Confiança foi roubado com um pênalti que não existiu e hoje marcaram um pênalti bizarro para o CSA tem que investigar esses árbitros pois é rapaz a arbitragem brasileira principalmente a da Série C eu não sei se ela é tendenciosa se ela é maldosa ou se ela é ladrona tem que ser investigado o Gabriel o Gabriel rapaz com essa diretoria amadora vão deixar esse professor Pardal levar o Confiança a Série D infelizmente rapaz por enquanto a gente está mais perto das séries de passar para a próxima fase que ser rebaixado o Adelvando e boa noite Mar de Nação Azulina o treinador saiu nesse momento a diretoria que contrata mal agora coloca a culpa no treinador coisa do futebol brasileiro a culpa sempre cai em relação ao treinador o Ailton Santos Mar de Boa Noite cadê o centroavante parece que é outro brocador cara não achei não achei o Ricardo Bueno muito bom jogador aquele campo ali que é horroroso horroroso mesmo ruim demais campo de pelada campo de base o Gabriel Gabriel a diretoria era para ter mandado embora esse professor Pardal no final do campeonato o amador do Sergipe um técnico que não consegue ganhar esse campeonato não tem condições de ser técnico no confiança o Claudio Veira boa noite Mário boa noite o Gil Salve Santos lutar lutar para não cair eu acho que a gente vai lutar para subir a Orgast é inadmissível tomar quatro de um time imperial de elenco do nosso eu não acho que o time seja imperial mas a gente estava jogando melhor até que o árbitro resolveu aplicar aquele lance o Claudio Veira Mário você disse que os juízes de Alagoas não prestam não prestam sabe dizer cara os juízes de Alagoas para mim são os piores do Brasil seguidos pelos baianos e eu já vi que os penambucanos estão indo no mesmo caminho os juízes ruins para não ser ladrão o José Jorge boa noite Mário cabeça fria eu assisti no aplicativo o narrador falou a mesma coisa não foi pênalti tirou o foco dos atletas verdade né Mário pois é tirou 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 sim o foco dos atletas os jogadores ficaram com a cabeça naquele pênalti que não existiu e aí desandou tudo desandou tudo agora para falar a verdade sinceramente tudo bem o pênalti não existiu foi roubo roubaram o campeão roubaram roubaram o campeão mas também não dá para a Adalberto chegar e querer dar uma de craque sair jogando entregando o bago não é a primeira vez né gente não é a primeira vez que a Adalberto chega quer dar uma de craque sair jogando entregando o bago e aí 2x0 aí porque você acabou de vez né aí porque você acabou de vez quando estava 1x0 tal passa o tempo passa 10 minutos segundo tempo passa 15 passa 20 passa 30 passa 40 chega uma hora que o jogador chega de não vamos botar a cabeça no lugar vamos jogar nossa bola a gente estava melhor vamos procurar pelo menos empatar mas quando você chega e aí já está com a cabeça naquela mundo da lua porque o juiz roubou aí o cara chega e entrega o bago aí chega o outro com a cabeça no mundo da lua deixa o cara entrar sozinho mete 3x0 aí já era né aí não tem aí não tem mais o que fazer né aí não tem mais o que fazer o Cláudio Oliveira Mário o certo era o juiz que roubou mas não é admissível que o time do confiança tome mais 3 gols um time ruim do bruxo pois é mas tudo ali foi fruto da pauta sabe de que de alguém em campo botar a cabeça dos jogadores no lugar o jogador do confiança ainda estava esnorteado é que nem um cara que vai lutar boxe ele recebe um soco fica meio zonzo e quer ficar em pé ele não vai enxergar os outros socos que vão receber é melhor você cair fingir que está morto o juiz pedir para você se levantar você vai se levantando aos poucos sem sem muita pressa para colocar a cabeça no lugar o juiz vai fazer a contagem de 10 segundos para você colocar a cabeça no lugar e você chegar e tentar reagir se você toma um soco e cai e se levanta como se nada tivesse acontecido sua cabeça está gigante você vai tomar outros que você nem vai ver foi o que aconteceu com confiança o Gabriel Gravei Amaro para falar a verdade a diretoria tem culpa em tudo vamos lá traz tantos jogadores ruins e aí você fala a confiança não tem dinheiro gente traz cada jogador que venha somar para ser titular o certo não é fazer um elenco inchado o certo é trazer um elenco com qualidade é isso que é o certo Fernando Jazz diz já são quatro jogos com confiança é para jogar pela arbitragem é quatro no mínimo quatro no mínimo cara e eu não estou falando em erro de arbitragem erro de arbitragem é uma coisa né roubo é outra erro de arbitragem quando é que é erro de arbitragem cara quando tem um lance polêmico um lance polêmico um lance duvidoso né um lance que a gente chega de não mas se tivesse VAR teria marcado isso se não tivesse VAR o juiz não teve culpa não foi questão foi muito rápido o lance quando é certas coisas assim beleza a gente tolera porque é erro de arbitragem mais parte do juiz mas quando é roubo é complicado e o que aconteceu com o cliente foi roubo não foi erro de arbitragem foi roubo né o Jorge Henrique eu falei tem que mandar o treinador embora tem que contratar treinador que de quem era do ABC de Natal né olha se vier mesmo o técnico Luiz Henrique Vieira né eu acho que é uma boa para o Confiança um técnico vitorioso um técnico que tem condições de colocar o Confiança entre os oito e quem sabe até brigar para subir para a Série B tem sim né não é que o Vinicius e o Tropo não tenha condições até tem se ele parasse com as teimosias dele se ele colocasse o jogador pelo que ele faz nos treinamentos pelo que ele faz com a bola rolando dentro do jogo e não pelas panelinhas a teimosia dele é que colocou ele em checkmate foi a teimosia dele não foi outra coisa o Leão das Ferreiras boa noite MB e galera mais uma vez o Confiança foi prejudicado pela arbitragem né e pelo STJD cadê o tal força de Miltinho junto a CBF será que vai se tornar um novo Carisvaldo pois é Miltinho cara quando eu faço essa crítica a Miltinho eu faço com o coração doendo porque eu sou amigo de Miltinho e eu sou amigo mesmo sou amigo mesmo então quando eu faço essa crítica a ele eu faço com o coração dolorido doendo mesmo mas eu não por a mal com a confiança eu não posso deixar de fazer minha crítica né ao presidente da Vageração Miltinho eu acho que você Miltinho tá deixando a desejar como presidente da Federação Sergipano no futebol em relação a confiança você que dependeu brilhantemente os cachorros enormes brilhantemente mesmo os cachorros enormes com aquele episódio que no meu modo de ver o árbitro agiu corretamente pelas sacanagens que o goleiro vida fez fingindo que tá menstruado fingindo que tá cagado fingindo que tá parindo fingindo que tá puto da vida fingindo que vai ter um aborto e o juiz acrescentou aquilo que tinha que ser acrescentado e os cachorros enormes perdeu por incompetência própria e mesmo assim o senhor dependeu quando inúmeros torcedores dos cachorros enormes invadiram o campo para bater na arbitragem e bater no jogador no botafogo o senhor dependeu quando a torcida dos cachorros em nono destruíram a parte do batistão em raivosa o senhor dependeu os cachorros em nono quando o seu primo bateu no juiz e quis agredir o quadro de arbitragem e eu não tô vendo essa grande defesa em relação ao confiança que é seu time do coração que é o time onde você foi presidente do nosso eu não sei se o senhor tem mágoa do presidente Pedro Dantas eu não sei se você é brigado com ele se você tem alguma coisa contra o Pedro Dantas eu não sei o que eu sei é que o senhor não tá tratando confiança como se eu tava tratando os cachorros sem nome e eu passo essa crítica não pra jogar uma pedra na sua pessoa porque é uma pessoa que eu gosto muito de coração e eu jamais jogaria uma pedra pra você eu faço essa crítica para te alertar porque muitas vezes a gente com um sentimento disso ou daquilo com certas pessoas não consegue enxergar que do lado tem uma outra que a gente gosta e que vai acabar sendo acertado quando a gente errar a pedrada e eu não sei se o senhor tem alguma mágoa com o Pedro Dantas por isso ou por aquilo não sei o que eu sei é que o presidente da Federação do Sérgio Panicubal não tá tratando do confiança com o mesmo carinho com o mesmo apreço que o senhor tratou os cachorros sem nome que tá deixando confiança ficar um barco aderiva a mercê de uma CBF sacana de uma comissão de arbitragem filha de uma égua e de um STJD filho de um satanás que prejudica o confiança do início ao fim e caso confiança por um acaso caia para uma série D que vai ser prejudicial não só para o confiança como futebol seja pano e para a federação seja pano futebol também se o senhor não tratar o confiança e cuidar do confiança com o mesmo carinho que o senhor tratou os cachorros senão o senhor o senhor também é o culpado o senhor também é o culpado e eu falo isso doendo no meu coração porque o senhor sabe o quanto eu gosto de você o quanto eu te admiro o quanto eu te dependo tá vamos lá Cláudio Veira Mário está na hora de fazer o programa cospir o povo breve deve sair mesmo Cláudio Veira Mário como é que esse eutrópio é professor da CBF e outros treinadores pelo amor de Deus eu não sei sinceramente não dá para entender o Cláudio Veira Mário a prova é que o lateral direito o Júlio Ferrari nem sequer botou como jogador pois é inadmissível esse tipo de coisa o Leandro da ZDM por a noite ele me vê galera mais uma vez o confiança foi prejudicado pela arbitragem e pelo STJD cadê a força do meu time pois é é isso que eu acabei de falar o Cláudio Mário se essa diretoria pensar pequeno só meter na Série C não eu quero pensar grande quero pensar grande tem muito torcedor que pensa pequeno mas eu quero pensar sempre grande o Ailton Rocha deixa ele para a Floripa que é o gigante operário boa noite Mário é difícil né nós da torcida jovem do Confiança estamos indignados com a situação dessa equipe pois é todos nós o Fernandes ele diz Mário o juiz não teve culpa da derrota não quem teve culpa foi eu quem teve culpa foi eu não foi o juiz não quem teve culpa foi eu eu que fui preocupado peço desculpa à torcida azulina por eu ter feito não ter marcado o pênalti né por ter marcado aquele pênalti horroroso por ter cabeceado eu acho que o culpado foi eu o Cláudio Mário essa diretoria para mim é igual a anterior só pensa pequeno né eu acho que não eu acho que eles pensam até eu acho que eles pensam melhor do que a anterior anterior eu pensava pequeno demais né o Cláudio Mário a gente era para ter na cabeça não estar brincando para não cair rapaz a gente por enquanto não está brincando para não ganhar não a gente está brigando para passar para a próxima fase em nenhum momento a gente entrou na CLC na zona de rebaixamento em nenhum momento em nenhum momento qual é o momento eu acho que estou dormindo eu acho que eu tomei uns remédios dormi demais não teve algum momento que a gente teve na zona de rebaixamento foi sinceramente não me lembro não viu Cláudio eu acho que ou eu ou você está tomando algum remédio errado o Fernandes Mário essas essas é muito ruim está doido o Adalberto vai embora cara o Adalberto já tem que ter tomado o Simancol que não dá para ficar brincando de ser craque lá atrás porque quando ele perde é gol na certa não é a primeira vez já é uma terceira quarta vez pelo amor de Deus Augusto é a CLC é mais fácil ter o acesso claro está com certeza Cláudio Vieira mas cadê os conselheiros fiscais e administrativos vamos falar sobre isso o conselho fiscal recebeu essa semana até já falei aqui você não é maluco você já teve entrevista eu falando a respeito o Ailton Rocha esse foi o técnico do Ipiranga em Erechim ele foi técnico do Ipiranga no ano passado e esse ano também no ano passado por muito pouco o Ipiranga foi campeão gaúcho perdeu a final para o Grêmio o Leondas se realmente o Luizinho Vieira vier já deveria estar aqui para comandar o treino amanhã cara se realmente o técnico for mandar o técnico Luizinho Vieira deveria chegar amanhã de manhã em Aracaju o Rafael Fernando Dias é a defesa mais vazada é a do Pai Sandu não a do Confiança não pelo que eu vi aqui foi a do Confiança com 20 gols as outras empresas mais vazadas tinham 19 pelo menos o que eu olhei foi a do Confiança o Rafael Dortas não tinha como continuar com o Eutrop ele apadrinha os jogadores só colocam para jogar os seus preferidos já foi tarde mais do que de um clube nada de mudança está certo também o José o Leônidas ele disse Pouso Alegre está perdendo 13 pontos está certo também o Leônidas ele disse Rafael ainda não tem nada oficial não oficial não oficial não você sabe como é que funciona o Confiança a gente anuncia 10 dias antes e só 10 dias depois Confiança fala aquilo que a gente já anunciou todo mundo sabe ninguém é idiota como é que funciona o Confiança Confiança só anuncia quando ele quer a gente anuncia quando sabe o Confiança anuncia quando quer todo mundo sabe como é que funciona o Norberto incompetente o Cláudio o Mário o operário ganhou meu amigo deixa ele ganhar Cláudio José o defeito Confiança é o meio campo tem que marcar com precisão eu acho que é o seguinte que o sistema defensivo começa lá na frente não começa lá atrás começa lá na frente termina lá atrás começa lá na frente como também o sistema defensivo não começa lá no ataque começa lá atrás começa lá atrás né o Norberto Felipe G2 tá livre do mercado o Davi Guedes o Boron de Mário você acha que a saída o que você acha da saída do professor Bardão cara é o seguinte é aquele lance que eu já falei várias vezes né eu não acho que o Vinícius Trop seja um ruim treinador vou até botar ele aqui vamos lá eu não acho que o Vinícius Trop seja um ruim treinador um péssimo treinador não não acho sinceramente eu não acho porém eu acho que ele ele é muito cabeça dura ele é muito cabeça dura ele é teimoso teimoso demais quem cava seu próprio buraco é a teimosia dele ele que tá cavando o buraco dele pra ele sair de contença não é outro é ele e acabou vamos ver vamos ver o que vai acontecer né eu soube que ontem a diretoria se reuniu com ele e ele aceitou a renúncia agora se vai anunciar hoje deveria anunciar hoje se vai anunciar amanhã não sei o Norberto ele disse esse negócio de ficar desnorteado é coisa de jogador fraco jogador experiente não entrega a paçoca assim desse jeito não cara é um jogador um jogador experiente um jogador inteligente é um jogador que tem um culto maior né geralmente consegue assimilar rápido né é porque jogador do bairro é mais complicado sabe uma coisa é na frieza aqui na frieza do meu escritório eu raciocinar outra coisa é você jogando bola jogando bola você tá correndo o sangue tá a mil olha você toma um corte profundo você não sente nada quem jogou jogador não pode sabe né você toma um corte profundo você não sente nada você continua jogando o sangue escorrendo você continua jogando quando o sangue esfria você toma um banho sangue esfria é que vem a dor é que vem a luxação né quando você tá jogando bola é correndo tudo a mente tá a mil você não consegue não raciocinar muito bem não parado em casa depois você toma um banho esfria a cabeça liga a televisão relaxa vai ver um filme vai ver uma comédia e tudo mais aí você chega e diz caramba caramba eu poderia ter feito isso poderia ter feito aquilo não sei o que eu fiz isso caramba se eu tivesse feito assim é outra situação é muito fácil a gente aqui né no conforto do nosso lar chegar e dizer não o jogador poderia ter esfriado a cabeça tal esfriado a cabeça ele tivesse tempo de esfriar a cabeça mas com o correndo com o sangue a mil com a adrenalina lá em cima é muito mais difícil né muito mais não tem nem dúvida né o Deverton Dias boa noite Mário nossa confiança vai dar a volta por cima né pode acreditar vai vai estar no G8 vamos acreditar dragão eu acredito sim que a gente vai dar a volta por cima são seis jogos três em casa três fora a gente ganhando as três em casa e buscando pontos fora dá sim pra gente chegar no G8 dá sim e aí aí a coisa muda completamente dá sim eu acredito eu acredito plenamente que dá né plenamente que dá o Ted Preitas ele diz o seguinte eu tinha um bom infantil porque no intervalo tinha que ter colocado a cabeça no lugar né porque dominamos o primeiro tempo né e era pra entrar e virar o jogo de onde não mostrou pra que veio até hoje cara é aquele lance que eu falei uma coisa é a gente sentado num sofá assistindo televisão e ter essa linha de pensamento plausível com certeza daria se o jogador tivesse essa cabeça fria de chegar e dizer gente olha aí vamos fazer o seguinte vamos esquecer essa roubalheira vamos esquecer esse juiz ladrão vamos se concentrar no jogo a gente tá jogando melhor do que o outro time a gente tá mostrando que a gente tem mais qualidade que o adversário vamos chegar e jogar o nosso futebol pra gente empatar e virar essa partida com a cabeça fria é fácil o problema é com o sangue quente a cabeça pulsando assim ó latejando e com a mente daquele roubo na cabeça esse é que é o problema o Jorge Cruz e os cachorros sem nome parece que tá bem junto da CBL bate na arbitragem por causa disso marcaram dois pênaltis a favor deles aí o jogo dois a dois para fora de casa hoje à tarde rapaz eu não sei não como é que pode um negócio desse como é que pode um negócio desse tudo para os cachorros sem nome tá bom pra gente tem que ser na do início o Norberto tem que ter protesto porque esse time não toma um choque de realidade corre o risco de cair eu não acho que a gente corre o risco de cair não a gente corre o risco de não passar pra próxima fase de cair eu acho que não corre não foram cinco jogos pra gente chegar e se garantir na Série C o Norberto tenho saudades Daniel Paulista Daniel Paulista não vem não Daniel Paulista tá no CRB tá bem lá no CRB tirou o time da zona de rebaixamento tá bem no CRB não vem não vem o Tade Preto nossos jogadores também entregam o bago demais se não é o goleiro é a zaga se não é a zaga é o volante não é volante é lateral todo jogo dá raiva demais Ave Maria Deus me liguei pois é e o Adalberto não é a primeira vez ele tenta sair jogando entrega o bago dá o chutão dá o chutão bota a bola na frente pelo amor de Deus o Joaquim ele disse décimo segundo colocado atualmente estamos em décimo segundo o Hernando Ches quando você vai lá filmar o sítio porque tem um símbolo dragão no interior estamos aguardando breve breve quando tiver um tempo de ir para aquele lado eu vou dar um pulinho lá para filmar não vai demorar muito não irei sim o Gabriel narrador boa noite Mário toda nação azulina ontem foi um ovo total contra nós um abalou o psicológico do time só que o time tem erro da defesa também que precisa ser corrigido urgente bem sim principalmente com o senhor Adalberto o técnico seja lá o Vinicius Seu Trovo seja lá esse novo treinador o cara tem que chegar para o Adalberto e dizer rapaz não dá para você brincar da área não não dá para você brincar de ser craque não querer sair driblando e entregando o bagulho não pelo amor de Deus o Leandro 2x0 o Ipiranga tá certo a primeira coisa o Norberto não sei se não contratar pode piorar tem que contratar rapaz eu acho que não vem mais ninguém não não vem mais ninguém não tem que ser com esses aí mesmo pelo menos na primeira fase tem que ser com esses aí mesmo o Confiança também não tá com dinheiro sobrando pra contratar ninguém não o Joaquim os grandes problemas do Confiança estão no miolo da zaga né nos dois volantes e no ataque que não traduz a chance de gol criado cara ainda por cima um técnico quando tem o principal volante ele bota no banco porra pelo amor de Deus vai tomar na cara da desgraça você tem um jogador como o Fábio volante das ouro cara bota no banco bota no banco bota no banco até que a CBF chega lá e pune ele por mais dois jogos né é santa sacanagem né o Gabriel o narrador o Mário o Milton Dantas é muito do time ruim tá tanto quanto a imprensa o Antônio Matos esse pessoal que diz que é confiança não faz nada pelo time nessa hora parece até que tem medo dos cachorros ser nono só ajuda ele pois é só quer ajudar os cachorros ser nono não dá né o Alberto Alenco foi o maior culpado que levou três gols e mantis e nada imensível é tomou três gols mas os três gols foi decorrência daquela roubalheira né aí tirou todo mundo sério aí desnorteou todo mundo o Elias Alves perdemos de quatro reclamando tem que reclamar de um e-mail você não quer reclamar de um e-mail vai lá e dá um beijo na boca dele chama ele pro motel e passa amor com ele tem que reclamar daquele vagabundo que ele roubou a gente ser torcedor de confiança ou tosse pros cachorros não não se plante seja torcedor de verdade como é que não tem conversa não o Norberto o juiz tem culpa mas não podemos deixar os olhos pro o 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 apresentado no primeiro tempo não no primeiro tempo só deu confiança no tempo de balpife só deu confiança segundo tempo sim exatamente por causa do erro que ele estava entrado o Elio Aragão o Mário confiança nunca entrou no Z4 porque entrar no final não tem recuperação tomara que nunca entre porque se entrar realmente difícil ter recuperação né o Gabriel o Gabriel o povo aqui não sabe interpretar um jogo cara a gente gente o pênalti dependiu o jogo né o cara ficaram com o psicológico abalado junto com o cansaço pior ainda pois é exatamente isso na hora que tomou o pênalti os jogadores ficaram com o psicológico abalado né cansaço físico e tudo uma sensação de roubo que tenha sido roubada e já era o Leandras o emocional é algo importante para um time de futebol nenhum time pode desmoronar tão cedo por causa de um erro de arbitragem o certo era trabalhar na cabeça do jogador mas isso é trabalhar na cabeça do jogador depois de um acontecimento daquele se é alguma coisa que você tem que trabalhar é muito antes é lá atrás né ó gente quando tiver isso assim assim assado é uma coisa que tem que ser um trabalho de dormiguinha de conscientização né cabe ao jogador mais experiente chegar e chamar para conversar e tudo abrir os olhos vamos para cima daquele incentivo vamos para cima vamos virar vamos virar e você perder aquele gol outro gol você não perde não vamos para cima tá cabe ao jogador mais experiente dar aquele incentivo maior para os menos experientes para que saia daquela situação né não é fácil não é fácil Joaquim jogo dentro de casa não se pode perder ponto numa competição muito difícil confiança vem perdendo muitos pontos preciosos dentro de casa então nem se fala né mas nem se fala né deu um linguagem o Norberto Gabriel narrador o jogador ele falou para o Norberto o Marcos Veira Mário o azar de Eutro foi os erros de arbitragem muitos jogos era para nós estar muito bem era para estar bem era se não houvesse os erros de arbitragem com certeza mas erro de arbitragem faz parte do jogo agora roubo de arbitragem como foi ontem como foi contra a equipe do contra a equipe do do Amazonas e como foi contra a equipe é a outra equipe que a gente jogou contra o Walter Redondo ali não é erro de arbitragem ali é roubo de arbitragem aí é mais difícil ainda né é o Carlos Veira Mário Público de sábado não vai dar mais do que duas mil pagando bem primeiro tem que ver se o Confiança vai conseguir reverter né se ele vai conseguir o efeito sustentável caso contrário é a proporção fechada né o Ailton José Mário anunciaram na Rádio Jornal a saída de Eutrope e anunciou o treinador que foi do Ipiranga então pronto já anunciaram é aquele lance que eu já falei né oficialmente ainda não tinha saído mas como eu já falei saiu ontem né a conversa depois do jogo lá no hotel com o presidente do Confiança o vice-presidente de Vinicius Eutrope e que em comum acordo eles aceitaram a saída de Vinicius Eutrope né e que o Luiz Henrique Vieira mais conhecido como Luizinho Vieira assumiria o Confiança né é isso mesmo não tem problema ocorrer tá o Gabriel narrador o Confiança já foi roubado e continuou até jogando bem mas não sei não são todas as ocasiões até porque a milésima vez que o time é roubado independente da casa ou fora a gente tá sendo roubado até mais dentro de casa do que fora né o Cleides Gonçalves faltam seis rodadas pois é temos três em casa três fora ganhando as três em casa e conseguindo pontos fora de casa um ou três pontos a gente tá na próxima fase o Nivaldo vamos descer a campanha os cachorros o Danilo Santos boa noite mais Nação Azulina seis nossa Confiança tá péssima quem tá péssima é a arbitragem que tá roubando a gente demais o Jorge Cruz Paysandu 20 sofrido Confiança 20 sofrido também o saldo é pior ainda é mas eu tô falando em relação aos gols sofridos não é os gols que a gente marca o Nivaldo só o pênalti que foi roubado porque o time não partiu pra cima ah meu amigo aí a coisa desanda aí a coisa desanda o Gabriel Nardô agora Ricardo Bueno precisa melhorar mais a finalização porque o cara não é barato não olha aquele campo ali é complicado campo ruim da desgraça não é fácil fazer gol naquele campo não o campo tava ruim pesadão a bola que cava que só azorra não é fácil não não é fácil não mas ele jogou bem pra caramba eu gostei muito dele o José Fabiano Alberto está esquecendo pois é está entregando ao bago o Gabriel Amaro Ipiranga não foi trocar o treinador está ganhando o jogo 3x0 mas esse treinador já tinha saído antes o Adel Souza Boa Noite Mário Salações Lindo toda nação projetada Salações o Nivaldo aqui nada o derrubo o time não o nosso Nivaldo está injuriado e soltando fogo pelas ventas gente o programa está chegando ao final quero agradecer a todos vocês até amanhã se Deus quiser com um programa que já virou mania nos lares azulinos o programa Dragão Maria fiquem com Deus uma boa noite até amanhã e rapaz vamos ver se amanhã o Confiança anuncia o novo treinador que a gente já anunciou aqui outras rádios já anunciado também vamos ver se o Confiança confirma aquilo que a gente já anunciou uma boa noite a todos quem chegou agora volta início do programa está muito legal está super informativo vale, vale muito a pena uma boa noite a todos até amanhã se Deus quiser com um programa que já virou mania nos lares azulinos o programa Dragão Mania fiquem com Deus uma boa noite e eu tenho um recado para vocês viu vamos lá o recado aí uma boa noite a todos até amanhã se Deus quiser vamos lá e eu tenho um recado 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 e eu tenho um recado